Em 13 de agosto de 2017, o departamento de polícia de Neely recebeu uma ligação de John Lewis que estava chorando muito e gritando, falando que ele estava sofrendo um ataque cardíaco e que pessoas tinham invadido a casa dele e disparado contra ele e sua esposa e que ela estava sem vida e eles estavam ali precisando de atendimento. A polícia então chegou ao local rapidamente, mas infelizmente a vítima, Carla Lewis, que tinha sido gravemente ferida, já estava sem vida. O que aconteceu? Bom, isso é o que nós vamos descobrir no episódio de hoje. Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito novamente. E se você quiser participar do canal, mande um vídeo aqui na horizontal dizendo vamos aos fatos ou você também pode fazer uma abertura, como fez a nossa inscrita Lúcia, que eu deixo com vocês agora e já já eu volto com o começo dessa história insólita. Olá, abduzidos e abduzidas, sejam bem-vindos ao Insólito. Meu nome é Lúcia, peço carinhosamente que deixem seu like, compartilhem, comentem, pode ser só um emoji, uma carinha. E se possível, torne-se membro, venha fazer parte dessa família. Recados dados, vamos aos fatos. Carla Benford nasceu em 26 de junho de 1962 na cidade de Benton Harbor. Após o ensino médio, ela se formou em Ciências Contábeis pela Universidade de Indiana. E logo ela conseguiu um emprego na Whirlpool Corporation como assistente contábil, onde ela fez carreira durante quase toda a sua vida. Lá no ano de 1984, ainda antes de completar 22 anos de idade, a Carla se casou com o Steve D'Amico. E juntos, eles tiveram duas filhas, a Danny e a Christy. Porém, depois de mais de 20 anos de casamento, em 2007, Carla e Steven decidiram se divorciar. E como tinham duas filhas, eles mantiveram o respeito e a amizade entre si. A Carla era uma mulher brilhante, radiante, descrita por todos que a conheciam como íntegra. E também, por sempre colocar a necessidade das outras pessoas à frente dela. Ou seja, ela sempre dava lugar às necessidades dos outros em primeiro lugar. Ou seja, se ela fosse a sua amiga, por exemplo, ela faria de tudo o que estivesse ao alcance dela para tentar te ajudar, caso você estivesse precisando. Ela também era uma mulher evangélica e frequentava a Igreja Batista, sendo muito ativa nas questões comunitárias. Após se divorciar do Steven, foi como se um novo capítulo tivesse se iniciado na vida dela. Ela havia conhecido o ex-marido quando tinha 17 anos e se casou com 21, logo se tornando mãe. Então, ela queria aproveitar tudo o que não tinha vivido até aquele momento da vida. Carla já estava com 45 anos, então ela fez um perfil em sites de relacionamento, onde ela passou a conversar com diversas pessoas, diversos homens, à procura de um novo relacionamento. E foi assim que, no início de 2008, menos de um ano após o divórcio, ela conheceu John Benton Lewis, um homem totalmente diferente do que seus familiares e amigos esperavam, né, quando ela começou a querer se envolver com um outro cara. John era um homem de 40 anos, que contou a Carla que tinha tido câncer há alguns anos, e como sequela dessa doença, ele passou a sofrer de dores crônicas, e por isso ele fazia uso de cannabis medicinal. Ele também havia se aposentado por invalidez e recebia uma pensão do governo. Além disso, ele tirava o resto do dinheiro que precisava, trabalhando como mecânico em sua garagem, onde ele consertava motos. Ele também tinha passagem pela polícia, e uma ficha de acusações por roubo e invasão de residências. Mas, incrivelmente, ele garantiu que havia mudado de vida há muito tempo, e que não fazia mais nada ilegal. Embora todos tenham ficado surpresos com o relacionamento, John parecia ser de fato uma pessoa mudada, que fazia de tudo para que Carla fosse feliz. Ele cozinhava, limpava a casa, lavava a roupa, e sempre a fazia se sentir importante, lhe dando atenção e carinho, algo que ela já não tinha há muito tempo no seu relacionamento anterior. Ou seja, um prato cheio, né? Pegou uma mulher ali totalmente fragilizada, emocionalmente, digamos, né? Precisando, carente. E o cara enxergou ali meios, né? Pra... Enfim, vamos ver o que acontece na história. O cara era completamente o oposto da Carla. E isso era evidente pra todos que conheciam os dois. Embora todos os seus amigos, ou seja, os amigos da Carla e seus familiares, tenham ficado meio apreensivos, né? Com esse relacionamento aí, com a situação, eles acabaram aceitando e respeitando a decisão da Carla. E tentaram, por isso, manter um relacionamento familiar com o John. Alguns acreditavam que ela tinha visto algum potencial no homem, e que logo ele seria transformado pela personalidade dela. Que, como vimos, é uma pessoa bem aplicada, né? Perseverante. Ou seja, tinha já uma bela carreira. E, galera, aqui é inevitável. Pelo menos eu pensei na hora em um filme chamado O Limite da Traição. Vocês já viram? Bom, se não viram, fica aí a dica. Depois vocês me... Vocês voltam aqui nesse vídeo aqui e falam aí nos comentários o que vocês acharam, tá? É... Lembra bastante. Aliás, dá muita raiva do cara. E certa irritação também com a mulher nesse filme aí. Mas não vou dar spoilers não, fechou? Bom, voltando para a história. Em abril de 2009, John e Carla passaram a morar juntos. E no verão de 2010, ela comprou uma casa de campo nova na cidade de Neely, em Michigan. Uma casa de um único piso, com um porão, três quartos, uma varanda grande e uma piscina nos fundos. Cara, era literalmente uma casa perfeita. Em 2012, a Carla saiu da sua antiga empresa depois de 22 anos de trabalho e passou a trabalhar como contadora para a empresa farmacêutica Bayer. A carreira dela era incrível e ela conseguia ter um bom retorno financeiro, o que proporcionava a ela e ao John uma vida tranquila, dois. Embora o John sempre tenha sido convidado, ele nunca participava dos eventos da família, como, por exemplo, casamentos, que foram realizados em outros estados. Ele sempre tinha uma desculpinha ali, que ele estava com medo de voar ou que tinha outros compromissos, mas, na realidade, ele não queria ir porque ele fazia uso de um cachimbinho, se é que vocês me entendem, né? Então, aquilo não era muito bem visto fora lá do estado de Michigan e muito menos pelas pessoas, né? As pessoas que iam conviver com ele nesses eventos aí. Enfim, o homem, segundo ele, tinha medo de ficar um dia inteiro sem fazer o uso de sua erva. Mas sempre que a Carla voltava pra casa depois desses eventos de alguma viagem que ela fazia sem o John, ele a surpreendia com um presente e deixava lá a espera dela. E pra Carla, o relacionamento estava indo muito bem. E essas frases, tipo, indo muito bem, tudo tranquilo, elas não dão muito certo em true crime, não é, galera? Então, se liguem aí. Em 30 de junho de 2012, o casal finalmente oficializou essa união aí, em uma cerimônia bem íntima ali só pros familiares. E embora todos ainda sentissem que John era uma pessoa muito misteriosa, pra dizer o mínimo, e quieto demais, eles viram Carla extremamente feliz no casamento. E alguns chegaram a pensar que se John era capaz de fazê-la feliz daquela maneira, ele talvez, de fato, fosse um bom homem. Eles literalmente pareciam ser um casal feliz e perfeito. Mas as filhas de Carla começaram a notar que com o passar do tempo, o comportamento de John foi mudando, meio que aos poucos. Em 2013, quando elas passaram um tempo na casa da mãe, junto com os filhinhos, ou seja, os netos da Carla, o John demonstrou o tempo todo estar meio que incomodado com a presença das crianças. Ele era um homem que não teve filhos, pelo menos não que ele saiba. Então, parecia que lidar com a família da esposa dele era meio difícil. Em junho de 2014, houve um casamento de uma das sobrinhas da Carla. E foi uma das poucas vezes em que o homem participou de um evento familiar. Essa festa aí foi no estado do Michigan e por isso ele foi e segundo as testemunhas, a cada 10 minutos ele saía para pitar a sua ervinha. Sacam, né? Pois é. As coisas começaram a ficar bem esquisitas, tá, pessoal? Naquele mesmo ano, o John reformou uma parte do porão da casa fazendo uma sala ali sem janelas e ele usou como porta desse local e uma estante de livros improvisada. Digamos que uma porta camuflada, eu diria. E dessa maneira aí, quem entrasse lá no porão, não veria a sala de imediato, a não ser obviamente que soubesse da existência dela. Era como um quarto secreto. Dentro desse quarto, o John passou a fazer o cultivo da plantinha de cannabis. A Carla o apoiou, pois ele dizia que era para o consumo próprio, mas com o passar dos dias, ele passou a anunciar nas redes sociais que estava vendendo o material, seja para enrolar e acender, quanto também para cápsulas, ou seja, uso medicinal. Como justificativa, ele dizia que tinha autorização para vender para pessoas que faziam uso medicinal da erva, especialmente para pacientes com câncer e Carla confiava nele e acreditava em sua palavra. Em 2016, o homem começou a defender abertamente a legalização do produto e ele conseguiu juntar um grupo de pessoas para fazer passeatas. era como se ele tivesse assumido o papel de líder para fazer barulho, botar a boca no trombone dessa causa deles. O John Lewis chegou a adesivar a sua caminhonete e sua motocicleta com desenhos da planta e frases do tipo canabe escura e Uma frase atribuída a Thomas Jefferson. John começou a ser visto como passando dos limites por sua paixão pela erva. No Natal de 2016, todos os familiares de Carla estavam reunidos para comemorar a data e eles ficaram assustados com a quantidade de pessoas que entravam e saíam da casa à procura das coisas que o John vendia. Tanto de dia quanto de noite várias pessoas batiam na porta da casa e procuravam por John que acabava recebendo essas pessoas mesmo que estivesse rolando ali uma festa particular. Situação extremamente desagradável, não é? A Dani, uma das filhas da Carla, chegou a temer que alguma dessas pessoas aí fosse, sei lá, um traficante ou uma pessoa com intenções não tão boas e que poderia fazer algum mal para alguém que estava lá. Inclusive, ela perguntou para a mãe se eles tinham uma arma na casa ali para se defender caso fosse necessário e Carla afirmou que não era necessário porque todos eram pessoas com problemas de saúde e que só usavam para fins de saúde. Ela também garantiu que não precisava ter medo pois o John tinha uma arma de fogo guardada para emergências. Vai vendo. Em maio de 2017, o John finalmente conseguiu realizar o seu sonho. Ele então abriu uma loja como profissional de saúde e passou a vender todos os tipos de produtos possíveis e legalizados à base de cannabis. E Carla, fazendo o papel de esposa apoiadora, passou a fazer a contabilidade da loja e sempre que precisava ela o ajudava. Apenas alguns meses depois, a Carla passou a reclamar para as filhas que não se sentia bem com a situação pois John começou a chegar em casa muito tarde todos os dias. Ele quase não ficava mais em casa nos finais de semana porque estava sempre lá na loja. E além disso, ela notou que ele tinha se cercado por várias mulheres que o procuravam para sei lá o que. Embora John tivesse certeza de que a loja seria um sucesso, a realidade foi outra. O local não teve tanto movimento quanto ele esperava e quanto era necessário para que a roda ficasse girando. Então, eles, o casal, passou a conversar sobre terem que fechar a loja. Mas John não enxergava isso. Para ele, a loja era algo incrível na vida dele e ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para manter o seu sonho em pé. De tudo mesmo, pessoal. E para isso, ele decidiu usar um caminho mais fácil e rápido para conseguir o que precisava. Desde a apresentação do fulano, já dava para saber que o negócio, nesse caso, ia desandar, não é? Mas, no dia 11 de agosto de 2017, a Carla fez uma viagem até a casa da sua mãe para ajudá-la após uma cirurgia que a mulher tinha feito. Nessa viagem, estavam as filhas e os netos da Carla e, no meio do dia, ela recebeu uma ligação e foi vista discutindo com uma pessoa. A Carla estava visivelmente brava, irritada, como se algo ruim tivesse acontecido. E, embora um dos netos tenham presenciado essa discussão aí, prestado atenção para tentar identificar com quem ela estava falando, devido à forma como ela falava, ele não conseguiu. É relatado que ninguém soube naquele momento com quem ela estava falando. Enfim, após desligar o telefone, a Carla tentou se recompor e disse para o pessoal que estava preocupado que estava tudo bem e que não era nada importante. Mas, claramente, a ligação tinha deixado a mulher abalada. No dia 13 de agosto de 2017, um domingo, ela voltou para a sua casa, chegando lá por volta das 16 horas. Tudo parecia normal, mas, pouco tempo depois, por volta das 5h45, o departamento de polícia de Neely recebeu uma ligação. era o John Lewis gritando e chorando, pedindo por socorro, pois ele e a esposa tinham sido vítimas de um assalto e precisavam de um médico, pois eles haviam sido atingidos por disparos. Além disso, ele afirmou que estava sofrendo um ataque cardíaco. Havia uma viatura de polícia a cerca de 7km dali, então eles chegaram bem rápido. Os policiais olharam a casa, todos os cômodos, e ouviram gritos de socorro, né, vindos lá do porão, justamente de trás daquela porta distante lá, a porta disfarçada. Eles conseguiram notar que estava vindo ali, eles abriram, né. Quando eles entraram, o John saiu engatinhando, passando ali no meio dos oficiais. Embora ele estivesse ali todo cheio de sangue, ele não tinha nenhum ferimento à bala, ou seja, ele já mentiu, né, porque no telefone ele falou que os dois tinham sido atingidos. Muito bem, no fundo da sala, os policiais encontraram a Carla Lewis de 55 anos caída de bruxos no chão com várias marcas de disparo. Um paramédico então chegou ao local em menos de dois minutos, mas lá mesmo ele declarou que a Carla já estava sem vida e John não tinha tido um infarto como ele também tinha alegado no telefone. John Lewis de 50 anos foi levado até a delegacia para prestar um depoimento enquanto uma perícia era realizada lá na casa. Ao mesmo tempo, as mídias ficaram sabendo do ocorrido, né, de um suposto assalto com tiroteio que tinha dado errado e foram até o local para averiguar a situação e noticiar os fatos. E foi assim que a família de Carla ficou sabendo que ela era uma vítima fatal dos eventos. Na delegacia, no primeiro depoimento, John afirmou que quando sua esposa chegou de viagem naquela tarde, eles teriam conversado sobre várias coisas. O que ela tinha feito no final de semana junto com a mãe e com as filhas, os netinhos. E aí, ele pediu ajuda para a mulher para arrumar as plantas dentro da estufa. Enquanto eles estavam ali arrumando as plantinhas do homem, né, eles teriam sido surpreendidos por dois homens altos e negros que surgiram na porta do nada com duas armas e abriram fogo sem nem falar qualquer coisa, só simplesmente abriram e dispararam. Segundo o John, depois disso, né, deles descarregarem as armas, eles fugiram, foram embora sem levar absolutamente nada. John ainda afirmou que ele acreditava que os dois homens já estavam dentro do sótão o tempo todo esperando, né, que eles descessem até lá para poderem descobrir onde ficava o quarto secreto para roubar as plantas, mas eles não roubaram. Ele garantiu ainda que seriam os homens que estavam tentando abrir uma loja de concorrência com ele. Ele foi questionado sobre ter alguma arma em sua posse e ele afirmou categoricamente que não tinha nenhuma arma de fogo e nem tinha comprado nada relacionado a esse tipo de coisa desde os anos 90. Ele garantiu que não tinha motivos para querer eliminar sua esposa, pois ele e a Carla eram um casal perfeito, como vimos, não é? Tinha uma vida muito feliz. Após contar todos esses detalhes, o John perguntou aos investigadores se Carla tinha de fato perdido a vida e quando ele foi informado que sim, ele teria ficado histérico, chorado copiosamente, pedido para ir ver a esposa, mas os detetives o mantiveram lá dentro da sala de interrogatório. De fato, o quartinho tinha vários buracos na parede, o quartinho lá onde ele guardava as ervas, que eram também compatíveis com disparos vindos ali da direção da porta, mas não fazia o menor sentido, né? Estar em um local tão pequeno assim, com dois atiradores que descarregaram as armas e só a mulher foi atingida. Os detetives notaram que havia discrepâncias óbvias na história que o homem contava, mas eles não conseguiam fazê-lo admitir o seu envolvimento no crime. Durante todo o tempo, o John negou saber de qualquer coisa, mas no meio do interrogatório por volta das 21 horas do mesmo dia ainda, os policiais foram surpreendidos com uma ligação. Era um tal Justin Hicks, um homem que tinha informações chaves sobre o caso. Segundo esse tal Justin, ele trabalhava como pedreiro em uma das obras do John e às 13h53 daquele dia, ele recebeu uma mensagem do John pedindo para que ele fosse até a loja buscar algumas munições que estavam guardadas em um armário. O Justin foi, pegou o que lhe foi pedido e entregou para o John por volta das 4h30. Algumas horas mais tarde, quando ele viu nos noticiários, falando sobre um possível assalto, uma pessoa morta, etc., ele achou muito suspeito, então ele decidiu ligar para a polícia para informar isso. O Justin ainda foi até a delegacia e entregou uma caixa de munição que ele havia guardado. Essas munições eram da marca Tu Amo, um fabricante russo que usa aço para a fabricação dos cartuchos. Totalmente incomum e raro de se encontrar, pois 90% dos fabricantes usam latão como matéria-prima de fabricação. Isso, pessoal, fazer um parênteses aqui de acordo com as fontes, tá? Obviamente que eu não tenho perícia para falar se isso realmente condiz com a realidade, mas parece que sim, porque depois está relatado em várias fontes. A munição aí se tratava de uma 9mm e ele também entregou um outro carregador que estava guardado. E isso foi essencial, pois os cartuchos eram 100% compatíveis, demonstrando que John Lewis havia mentido que ele tinha uma arma e que ele possivelmente era o responsável por aquela morte. Os policiais então voltaram para o interrogatório e mencionaram o nome de Justin Hicks para o John, que imediatamente mudou seu comportamento de marido enlutado, sofrendo ali, chorando muito dramaticamente para um comportamento de tensão e agressão. Ao sendo informado que Justin havia contado sobre a munição e entregado o material aos investigadores, o John ficou calado e pediu um advogado e parou de colaborar. Obviamente por isso, o John foi detido preventivamente enquanto a investigação continuava. A necropsia concluiu que Carla Lewis foi atingida por trás pelo menos 5 vezes e a munição que restou dentro do corpo dela era compatível com a que tinha sido entregue pelo Justin. Além disso, Christy, uma das filhas de Carla, afirmou em depoimento que a mãe dela havia lhe confessado há poucos dias que a tal lojinha lá do John estava praticamente falida. O aluguel estava atrasado e eles teriam que mudar a loja para um espaço menor. A loja estava tendo muito mais despesas do que lucro a ponto de comprometer o salário que Carla ganhava e com isso, o casal passou a ter dificuldades em manter as contas e ela tinha que trabalhar em dobro para poder conseguir custear e cobrir a loja. Essa tensão financeira entre Carla e John teria causado muitas brigas nos últimos dias e segundo a Christy, sua mãe tinha uma pólice de seguros no valor de 334 mil dólares e o único beneficiário adivinhem? Pois é, era o John Lewis. Que crápula, não é? Além de vagabunda é crápula. E que mulher lamentavelmente ingênua, não é? Você vê aí no começo da história uma carreira brilhante, separou do marido, conseguiu maturidade, né? Para viver pacificamente, cuidando das filhas, dando uma boa educação, cair na lábia de um malaco desse, velho. Mas enfim. Além de tudo isso, galera, vários aparelhos eletrônicos foram apreendidos como, por exemplo, celular, laptop, tablets e computadores do John. E mesmo que ele tenha apagado várias mensagens, os especialistas ali da polícia conseguiram recuperar tudo e viram que 10 dias antes ele tinha pesquisado a compra de um silenciador e também munições, as mesmas encontradas lá no local. Isso era controverso ao seu depoimento de nunca ter tido uma arma ou comprado nada depois dos anos 90, vocês lembram dessa ladainha aí? Pois é. Algumas mulheres também procuraram a polícia para dar informações e foi assim que a polícia descobriu o verdadeiro sentido do porquê John tinha se casado com Carla. Essas testemunhas tiveram seus nomes preservados. Uma dessas mulheres afirmou que ela e John eram amantes há mais de 6 anos e que ele apagava com erva que ela gostava. Ou seja, amantes no sentido de vocês entenderam, né? Ela afirmou ainda que naquele mesmo dia, enquanto Carla viajava, os dois tiveram um encontro íntimo lá e ele perguntou se ela largaria o namorado dela para ficar com ele depois que ele se tornasse viúvo. Vendo a espécie do cara, mau caráter assim no extremo. Essa mulher ainda chegou a contar que o John estava pensando em usar alguns medicamentos controlados para eliminar a esposa. Uma outra mulher também apareceu e afirmou que naquela semana ela também teve relações íntimas com o John e que ele afirmou que logo estaria separado da esposa. Os investigadores descobriram tudo isso e que durante vários anos o John teve dezenas de amantes e que nenhuma evidência esclarecia se Carla sabia ou não disso. No dia 5 de fevereiro de 2019 já, John Lewis foi finalmente a julgamento onde ele se declarou inocente. A promotoria trouxe um motivo, razão e meios para que o John quisesse dar fim na esposa. Ele era um sem-vergonha, mau caráter, vagabundo que queria obviamente o dinheiro da esposa enquanto ele mantinha relações íntimas com várias mulheres. A coitada aí, contadora, ajudava o cara no seu negócio de erva. Que coisa revoltante. Eu fico imaginando a família da Carla ouvindo, vendo toda essa investigação se desenrolar. Aquela história, pessoal, um divórcio nessa situação seria extremamente dispendioso, né? Então, qual era o caminho mais simples? A Carla tinha um seguro de vida ali. O cara era beneficiário. Então, meu, é impressionante, né? Tudo que importava para o cara era a sua amada loja de cannabis. Além de que nunca houve nenhuma evidência física de que outras pessoas estivessem dentro daquela sala lá na hora do crime e também era improvável que ele não tivesse sido atingido, não é? Imagina, dois caras chegam ali numa salinha pequena cheia de plantação ali. só a mulher toma cinco tiros nas costas, o cara sai ileso, depois fala que está tendo um ataque cardíaco e sai engatinhando, meu, que pastelão bizarro, né? A arma do crime, pessoal, nunca foi encontrada e não se sabe se o John teve ou não alguma ajuda para se livrar dessa evidência. No fim, o John foi considerado culpado de homicídio doloso e também por tráfico, pois aquela ladainha de que ele vendia só para fim medicinal obviamente era mentira, não é? Ele foi condenado então a prisão perpétua sem possibilidade de condicional felizmente e segundo as fontes que relatam o caso até hoje ele está mantido lá na Carson City Correctional Facility. Pois é, essa é uma pena mínima que ele merecia, né? Um desgraçado desse fazendo isso. Uma mulher, porra, aparentemente totalmente ingênua, inocente, né? Que caiu na lábia de um cara desse daí que sei lá. Mas eu quero saber a opinião de vocês como sempre, pessoal. É sempre muito legal ler a opinião de vocês e vocês têm umas sacadas muito boas em relação aí aos casos. Vocês sabem que às vezes eu até pego alguns comentários de vocês aí e acabo dando título aqui para os vídeos com base nas argumentações, nas observações de vocês, tá? Quando a gente está fazendo aqui os vídeos são muitas gravações e a gente acaba não tendo uma percepção muito grande de fora assim, quando uma pessoa que está ouvindo pela primeira vez o caso pode ter uma outra análise, um outro ponto de vista. Então eu acho super legal ler os comentários de vocês aí, tá bom? E só para finalizar aqui com vocês, galera. Quero lembrar que aí no primeiro comentário fixado também na descrição desse vídeo tem o link do WhatsApp do nosso parceiro aqui, o Thiago, que tem um treinamento super legal para quem quer aprender a trabalhar com a internet, fazer aí uma renda extra. Tem um módulo novo que se trata de monetização de conteúdo em dólar, que a maioria das redes faz, não é? É bem legal, tá, gente? Não é dinheiro fácil, vai ter que botar a mão na massa, mas nem sempre você precisa aparecer como eu estou fazendo aqui, tá? Mas se você quiser é um meio também. Então ele ensina lá sobre Instagram, TikTok, Facebook, Ads, Google Ads para você também fazer tráfego pago se você não quiser aparecer. É bem legal, tá? Um treinamento super completo. Entra lá no WhatsApp, o Thiago vai te mostrar passo a passo como funciona. Você pode participar ou não, ver se é para você ou não, se você pode entrar, ver se você curte, se não for para você, se você achar que não é do seu feitio trabalhar com esse tipo de conteúdo, é só cancelar a compra lá, tá bom? É vendido pela Hotmart, super seguro. E é isso, estamos juntos, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez, espero vê-los no próximo episódio. E é o próximo episódio. Obrigado.